Aquilo foi assim, uma coisa, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer na vida, né? Comecei a procurar cursos. Eu tenho 56 anos, sou casada, tenho dois filhos. Fiquei 18 anos trabalhando numa mesma empresa financeira e um dia resolvi que eu queria fazer outras coisas na vida. E comecei a fazer joalheria. Só que assim, joalheria é muito cara, né? E eu comecei a fazer montagem de bijuterias. Chegou no momento que a Paty sempre fala que, poxa, sempre são as mesmas coisas. Queria achar umas contas e não tinha nada que eu custasse. Comecei a fuçar na internet pra achar alguma coisa diferente, pra comprar mesmo, pra fazer a montagem, né? Era só uma dessas fuçadas na internet aí. Contrei a Patrícia Costa, né? E eu achei, assim, aí alguém falando português, um divisor de águas. A parte profissional, entendeu? De eu encarar a massinha, né, que você fala, como uma coisa de negócio mesmo.